Bem-vindos ao canal Procopio! Agora vai dormir porque amanhã seu dia vai ser agitado que eu sei! Pela madrugada eu passo aqui, se tiver acordada eu pego seu celular! Boa noite mamãe! Boa noite meu anjinha! Que o dia de amanhã corra bem! E aí Iona, acorda. Você tem que se arrumar para a escola. Bom dia, meu amor. Agora vai se arrumar bem bonitinha porque hoje é seu primeiro dia de aula na escola nova. Vamos ficar um tempinho separadas, mas nós aguentamos. Eles crescem tão rápido. Me chamo Iona e eu tenho 16 anos. Eu morava no Japão, mas agora eu voltei para minha terra natal, o Brasil. Minha mãe me transferiu para a mesma escola que os meus primos e minha melhor amiga. Confesso que eu estou um pouco nervosa. Ai, mamãe. Como eu amo seu sanduíche de ovo mexido e seu café secreto. Esse café da manhã é perfeito. Agora levanta daí para irmos para a escola. Olha, eu te levo hoje, mas da próxima vez você vai sozinha. Onde já se viu 16 anos e ainda é leda desse jeito? Filha, está esperando o que? Entra na escola. Amanhã suas coisas chegam na escola. Tchau, tchau filhinha. E como diria minha mãe? Que comece o inferno. Licença, por favor. Iona? Saika! Ai, quanto tempo, menina! Realmente foram tipo 6 anos. Lívia, essa aqui é a Yuna, minha prima. E Yuna, essa é a Lívia, minha melhor amiga. Prazer em te conhecer, Lívia. Igualmente, Yuna. Eu não posso viver essa felicidade toda sozinha. Vem que eu vou levar você até um tiro. Ai, ai, tô vendo que essa Yuna também embilou Teteia. Ai, essa escola não muda nada. Todo ano a mesma coisa. Todo mundo já sabe que a Mizuki será a melhor aluna. E que as garotas vão ficar todas atrás do Yuxiru, tadinho. Mas é uma neve. Você será o melhor aluno indisporto. E a Mizuki, a mais popular. E você, como todos os anos, reclamando no primeiro dia de aula. Shiro! O que é que foi, seu animal deformado? Ai, eu vou deixar isso a passar. Adivinha só quem tá aqui comigo. Ah, sei lá. Ariana Grande? Não, é a Yuna. O que? A Yuna? Yuna! Caraca, Yuna. Quanto tempo, prima. Amiga, eu senti toda a sua falta. Eu também senti falta de vocês, mas agora eu vim pra ficar. Isso deixa a gente muito feliz. Então, qual dos folgados vai mostrar a escola pra mim? Deixa que eu mostro. Então tá, a gente se vê por aí. Falou. Bora, Pia? Ok. Tá afim de pegar um lanchinho? Ai, bora. Os do primeiro dia são sempre de graça. Então, bora, né? E essa é a biblioteca. Detesto admitir, mas esse é o lugar mais legal da escola. E aquela garota, você conhece ela? Ah, aquela é a Caterine, presidente do clube de leitura. Eu não sei muito sobre ela. Na verdade, eu não sei quase nada. Só sei que ela tem 17 anos. E ano passado, ela foi aluna na aula de teatro. Mas depois desistiu após um concurso que teve aqui na escola. E ela saiu em segundo lugar. Alguns dizem que ela gosta do Yoshiro há quase 4 anos, por aí. Mas o Yoshiro nunca deu bola pra ela. Desde que eu estudo nessa escola, o Yoshiro só se envolveu com 3 garotas dessa escola. Mizuki, Mitsumi e Angel. Todas elas são bonitas, inteligentes e bem-sucedidas. Uau, esse tal de Yoshiro sabe bem o que que é. É, 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 uau. Mas isso não é problema nosso. E esse assunto não nos diz respeito. Ai, Mizinha, seria inconveniente se eu dissesse que eu quero explorar a escola sozinha. Não, sem problema. Você pode ir, eu fico aqui lendo. Valeu, amiga. Depois a gente se vê por aí. Um terraço? A Akemi deve ter esquecido de me mostrar. É, oi? Ah. Tudo bem contigo? E por que você quer saber? Ué, por educação. Prazer, eu me chamo Yona. E você? Pra que você quer saber o meu nome? Isso não é da tua conta. Você deve se achar muito importante. Deve se achar importante o suficiente pra tratar as pessoas desse jeito. Quem diria que logo no começo eu acharia um idiota desse? Peraí, do que que você me chamou? Se você não ouviu, não tô nem aí. Vai perguntar pra tua mãe o que eu disse. Ih, era só o que me faltava. Mais uma garota idiota. E aí, maninho? Sua camisa é bem legal. Dá até pra dar de presente pra minha namorada. E aí, dá licença que eu não te perguntei nada. Licença. Aí, garota. Por favor, me responde uma coisa. O que você acha da camisa que eu tô usando? É uma camisa muito bonita. O tom do rosa que ela tem é muito lindo. E faz reaçar os seus olhos, que também são muito lindos. Tá, tá. Não enche o saco. Eu só perguntei o que você achou da camisa. Prazer, eu me chamo Yona. Sou nova aqui. Eu sou o Scott. E eu sou o Victor. Nós somos irmãos e o Scott é o mais velho. Mas, Zan Eagle? Realmente lindos. Obrigado. Você também é muito bonita. É, eu digo o mesmo que ele disse. Vocês são os garotos mais lindos e mais legais que eu já conheci. Agora eu tô com inveja do Scott. Eu preciso ir. Depois a gente se vê, fofos. Bele, falou. Gostei dessa garota. Gostei dessa garota. Achei vocês. Yona! Ainda bem que você tá aqui. Precisamos falar umas coisas pra você. Pra começar, hoje quando bater meio dia e meia, a gente volta pras nossas casas. No primeiro dia, tudo na cantina é gratuito e não temos aula. Amanhã as nossas coisas chegam da escola e são colocadas nos nossos dormitórios. Depois das aulas, a gente pega as chaves dos dormitórios na diretoria e depois somos adicionados no grupo da escola e lá recebemos nossos horários e atividades. Nas terças e quintas, é obrigatório o uso do uniforme nos horários de atividades, que no caso, das sete e meia às seis e meia da noite. Não podemos sair dos dormitórios das oito da noite até as sete horas do dia seguinte, se não for por um motivo de urgência. Só voltamos pras nossas casas no primeiro dia de aula, sábados e domingos, sendo obrigatório e regressamos na segunda. Três atrasos ou faltas numa semana, dá em detenção por uma semana. E último e não menos importante, todos os dormitórios são divididos por duplas e são sempre um garoto e uma garota. Então, amanhã, lembre-se de chegar na hora certa e vídeo o uniforme completo. Nossa, são bastante regras, né? Vou tentar não me esquecer de nenhuma. Até amanhã, gente. São meio-dia e trinta e um já. Até amanhã, Akemi. Tchau, Akemi. Eu também já vou indo, tá bom, primas? Eu digo o mesmo, pessoal. Agora só me resta ir embora também. Meu amor, você não me falou como foi seu primeiro dia. Ah, nada demais. Eu encontrei a Saika, a Akemi e o Shiro bem rapidinho. Depois eu conheci dois garotos bem legais, o Vitor e o Scott. E também teve um grosso que eu não sei o nome, não. Ah, eu também conheci a Lívia, a melhor amiga da Saika. Meu amor, não ligue pra pessoas que nem aquele garoto. Você só tem que focar nos seus estudos e ficar com as pessoas que você conheceu. Pode deixar, mamis. Até semana que vem, mamãe. Tá, né? Só espero não aparecer de raspão nessas fotos. Scott, faz pouco tempo desde que eu percebi que eu gosto de você. Mas o que eu sinto por você já é muito especial e eu gostaria muito mesmo que você me desse a chance de... Bom dia, Scott! Eu espero não estar atrapalhando. Não, não, sem problemas. Você não atrapalhou em nada. Aliás, a Izumi aqui já tava de saída. Garota, me diga uma coisa. Desde quando a gente tem intimidade? É, desde ontem. Desculpa-se, eu sou chato. Para com isso, garota. Para com o que exatamente? Para de mexer comigo desse jeito. Não me faça pensar em você como se você fosse importante pra mim. Você tá me deixando com vergonha, Scott. Ah, tanto faz. Sei lá. Não tô afim de falar com você agora. Tá bom. Depois das aulas a gente se vê, Ursinha Babalu. Yuna! Tô saindo, Scottzinho. Ai, que droga. Essa garota um dia vai me deixar louco. E... e espera. Que horas são? São 7h24. E pensando bem, eu não sei onde fica a sala 2B. Na moral, cara, essa escola é bem deserta. Parece que só me resta perguntar pra aquele garoto lá de ontem. Oi, garoto. Tudo bem com você? Ah, você de novo. O que quer comigo? Desculpa por ontem. Você pode me ajudar a encontrar a minha sala? Ah, eu não. Se vira, garota. Eu nem sei porque perguntei pra você. Parem aí, por favor. Bom dia, Yuna. Desculpa incomodar, mas... Você pode me levar até a sala 2B? Posso sim, princesa. Mas é melhor a gente ir agora, antes que a gente chegue atrasado. É, foi mal, cara. Mas essa princesa aqui precisa de ajuda. Mal começou o dia e esse daí já tá atrás de garota. A sua sala é aqui, Yu. Muito obrigada, Victor. No recreio, a gente se encontra no terraço. Pode ser? Combinado, Yu. Essa garota já tá no papo. Ah, essa garota já tá no papo. Hum... E era só o que me faltava. Bom dia, alunas. Sabem, é uma sorte ter uma sala cheia de jovens querendo ser alguém no futuro. Esses jovens, hoje em dia, só pensam em festa, rede social e... mexer com coisas erradas. Mas vocês são a esperança de ainda surgir pessoas trabalhadoras nesse mundo. Como é nosso primeiro dia, então eu não vou passar muita coisa pra vocês. Vamos ter uma reunião e depois eu vou passar um trabalho em dupla pra vocês. Mas antes, a lista de presença. Eu digo o nome de cada um e vocês me respondem com um presente. Isso ocorrerá em todos os dias. Akemi. Ah, presente! Yuna. Presente. Yushiro. Yushiro? Esse nome não é nada estranho. Pensa, Yuna. Então, ele é o Yushiro que a Akemi tava falando. Agora eu perdi total interesse no mistério do Yushiro. O galã quebra corações. Ai, nem sei quem teria coragem de gostar de alguém como ele. Bom, chegamos ao fim da aula. Vou passar o trabalho em dupla pra vocês. As duplas serão Katarina e Livia. Akemi e Angel. E, como sobraram três, serão Izumi, Yuna e Yushiro. Era só o que me faltava. Não tem como piorar. Quero só ver qual vai ser o trabalho. Ai, calma, Yuna. Deve ser alguma coisa fácil. O trabalho não será fácil. Vocês terão que cuidar de um ovo. E devem me entregá-lo intacto. Do mesmo jeito que eu vou entregar pra vocês. Na sexta, eu quero que me entreguem os ovos e na segunda darei a nota. Sendo assim, podem ir pro recreio. Mas um membro de cada dupla tem que tirar o ovo. Yuna. Mamãe sempre diz pra anotecer. Não pode piorar. Ai, que trabalho ridículo. E ainda por cima terei que fazer com as duas garotas mais chatas. E agora a gente tá cuidando desses ovos maneiros. É, os ovos são maneiros. Mas eu fiquei com uma garota e com o idiota do Yushiro como dupla. Felizmente eu não fiquei com o Yushiro. Senão meu ovinho bebê ficaria com trauma. Coitadinho. Com mães igual a vocês, ele já tá até com trauma. Não fale assim da minha família. Mas então, Yuna. Por que você não gosta do Yushiro? Desde ontem que ele tá sendo um idiota comigo. Ô véi, eu só entrei aqui ontem. O Yushiro é assim mesmo. Muitas garotas pegam no pé dele e estão sempre se declarando. Então acabou que ele detesta as garotas. E eu sei que isso é chato, mas... Até mesmo com os garotos ele é um baita de um vacilão. E ninguém entende o motivo. Espera. O Vitor tá me esperando no terraço. Gente, eu vou indo. Eu tenho que me encontrar com o boy no terraço. Aí, a gente vai falar sobre isso? Oi, Vitor. Oi, princesa. Também é muito bom te ver pela segunda vez hoje, Vitor. Então, Yuna, por que queria me encontrar aqui? Pra gente conversar e se conhecer melhor. Isso me parece uma boa ideia. E por isso, eu e a mamãe nos mudamos definitivamente pra cá. E eu vim estudar aqui por causa dos meus primos e da minha melhor amiga. Só não esperava conhecer alguém como você e o Scott. Como assim como nós? Ah, você sabe. Bonito, inteligente, engraçado, legal, respeitoso, maravilhoso, amável, cheiroso, interessante e muito atraente. Eu não sabia que eu era tudo isso. Obrigado. Seu cabelo é bem cheiroso. Qual shampoo você usa? Ah, eu me esqueci qual é a marca. Depois passa no meu dormitório que eu te dou um extra que eu tenho. Ele fica no número 112 no quinto andar. E o seu? Ainda não peguei com a diretora, mas antes de ir pro seu dormitório, eu vou passar por lá. Mas enfim, melhor eu ir pra sala antes que toque o sinal. Tchauzinho, princesa. Tchauzinho, princesa. Euna. Euna e Victor, o casal do ano. Certamente que não seria uma má ideia. Espero que dessa vez seja o dormitório certo. Dormitório número 150. Dessa vez é o certo. Vou ao universo. Olha, eles deixam. o mesmo as nossas coisas no dormitório. Agora eu vou tomar um banho e vestir uma roupinha antes de pegar o shampoo. Bom, tomei banho, botei o pijama, arrumei minhas coisas. Agora eu posso ir pro dormitório do Victor, então. Oi, charmoso. Por que você sempre nega os meus abraços? Porque eu não gosto nem um pouco de abraços. Scott, você que é meu colega de quarto? Bem que eu gostaria. Não, não sou eu. Eu tô no dormitório 149. Por que você tá chorando, Euna? Porque eu gostaria que você fosse do mesmo dormitório que eu. Eu achei que você tava chorando por algum motivo sério. E os meus sentimentos não são sérios? Eu não disse isso. Então você se importa com os meus sentimentos. Fala logo o que você quer, Euna. Você sabe qual é o dormitório do Victor? Ele falou pra mim, mas eu esqueci. O que você quer no dormitório do meu irmão? Eu gostei do shampoo dele, então. Eu disse que ia passar por lá. E dá um extra que ele tem guardado com ele. É o mesmo shampoo que eu uso. Vem pegar o meu. Mas ele não vai ficar bravo? Eu disse que ia passar por lá. Eu falo com ele depois, relaxa. Então tá bom. Mas, por que você ainda tá de uniforme? Só vem, Euna. Vamos logo. Bom, tá ali no meio daqueles produtos. É o único shampoo que tem. Relaxa que os produtos da Natsumi estão todos no banheiro. Aqueles ali são meus. Achei. Scottzinho, achei o shampoo. Muito obrigada, anjinho. Ai, Euna. Amanhã, antes das aulas, a gente se encontra no terraço. Pode ser? Tá bom. Tá bom, Scott. Só tenta não se apaixonar. Olá. Eu me chamo Euna. Prazer. Eu sou amiga do Scott. Ah, prazer. Natsumi, colega de quarto do Scott. Espero que a gente se torne amigas. Claro. Meu dormitório é aos 150. Onde é desses? Dá um pulo lá. Tchauzinho. Tchauzinho. Você? Esse shampoo é mesmo bom Deixa meu cabelo tão macio Isso não pode estar acontecendo Eu vou vestir e depois das aulas resolvo isso Parece que descoloriam Mas por que tão rápido? Eu retoquei no começo do mês E eu uso shampoos sempre recomendados Shampoo Foi o shampoo do Scott Scott Yuna Quando que você coloriu seu cabelo? Você ficou ainda mais linda Obrigada eu não colori É minha cor natural Eu uso seu shampoo e meu cabelo ficou desse jeito Bom é que esse shampoo faz 100% de limpeza E também tira toda a tinta do cabelo Por isso seu cabelo descoloriu em apenas uma lavagem Mas ainda bem que você não se esqueceu E veio mesmo assim Me esquecer? Me esquecer do que? Ué Ontem a gente tinha combinado de se encontrar aqui mais cedo Ah eu tinha me esquecido Mas o importante é que eu tô aqui agora Toma aqui eu comprei pra você Obrigada Scott Por que que ele foi embora? Ai Yuna Não pensa nisso agora Que horas devem ser? 7h26? Eu preciso arranjar um jeito de chegar a tempo Mas a minha sala é do outro lado da escola Demoraria pelo menos 7 minutos pra chegar na sala Mas eu sou um dos anjos mais rápidos de todos A solução tá nas asas Olha só Kim Fiz uma aterrissagem perfeita E aí a TV Quero nem ver a imperfeita Ai misericórdia Pois dessa eu nunca mais vou Foi mal aí Dizem eu só calculo em que ia chegar a horas E você a Kim Para te rir Ai é muito legal estudar na mesma escola que a Yuna Só que Nós somos de turmas diferentes E ela tá meio afastada de nós Ela fica o tempo todo saindo Nem com a Kim tem ficado muito Espero que não esteja cansada de nós É claro que não A Yuna gosta da gente do mesmo jeito que gostamos dela Eu estou apenas aleitando o Shiro E aí Beleza bando de sem futuro Yuna Você descoloriu o cabelo? Eu não vejo você desse jeito desde os 8 anos E nem era pra vocês verem Mas descoloriu e deu nisso Vamos todo mundo concordar que ela fica bem mais bonita desse jeito? É realmente Plenamente Obrigada gente Melhor até autoestima Perfeita do jeito que você é É quase impossível ter problemas de autoestima Tenho até inveja dessa beldade Ah gente para Estão me deixando com vergonha Agora eu vou pro meu dormitório Tô com o sonão Falou Ah e meu dormitório agora é o 150 A Yuna realmente é encantadora Como se nós não soubéssemos né Né Ouviu essa né amiga Essa anjinha mal chegou e já tá fazendo sucesso Ontem logo quando eu tava me declarando pro Scott ela apareceu Abraçando ele e o Scott nem ligou pra mim E pra piorar ela na minha sala e a gente tá fazendo um trabalho junta E com o Yoshiro A mesma coisa com o Victor O Rick disse que ele tá gamadinho nessa garota Ai Ah tá Aproveitando que agora é vago Vou falar com a minha mãe Eu imaginei que você estivesse aqui Gastando a sua magia com essa árvore velha Essa árvore é que dá forças a esse reino E você deveria estar na escola Ah é aula vaga E ao que se deve essa sua visita É que mãe Tem uma garota na escola que eu não gosto E quando eu tô perto dela eu sinto que a conheço E é muito estranho porque eu tenho absoluta certeza de que eu nunca vi ela mãe Yoshiro Isso é assunto sério Ela pode ser sua alma gêmea Trate-a bem Use um desses brincos E faça ela usar também Quando vocês se aproximarem Se os brincos mudarem de cor para preto Quer dizer que ela é sua rival eterna Mas caso mude para branco Quer dizer que ela é sua alma gêmea Ah Obrigado mãe Ah e caso seja branco Pelo menos já sei que minha alma gêmea é bonita Yuna Deixa eu colocar esse brinco em você só para testar um negócio Ai tá bom Yuna Você é a minha alma gêmea Do que você tá falando? É que esses brincos ficam brancos quando duas almas gêmeas estão juntas Então só me resta aceitar né? Oxe Mas eu não te amo Ainda assim que eu não sou a única Galerinha não esquece de deixar o like Até a próxima Música Música Legenda por Sônia Ruberti